Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. O salmista aqui no Salmo 17, ele tem plena confiança de que Deus escuta a oração e de que Deus responde a oração que ele faz. De que Deus responde a súplica, de que Deus responde o clamor. E de onde é que vem essa confiança? O verso seguinte diz assim, Mostra a maravilha do teu amor. Tu que com tua mão direita salvas, os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Aqui é interessante porque você tem a construção de três palavras, de três expressões que aparecem em outro lugar. A palavra, a expressão maravilhas, mostrar maravilhas, a expressão resgatar e a expressão mão direita. Essas três construções verbais, essas três construções hebraicas, elas aparecem em outro texto, em Êxodo capítulo 15, que é a famosa canção do mar. A canção que o povo de Israel canta depois de atravessar o mar vermelho. O mar se abre, Israel passa no meio do mar, depois eles cantam e nesse cântico eles colocam essas três expressões em um determinado momento e elas são repetidas aqui no Salmo, no Salmo 17, verso 6, verso 7. Então essa repetição mostra para a gente que o salmista tem a confiança dele baseada na história, naquilo que Deus fez na história. Isso se redobra quando a gente lê o verso 8. O verso 8 diz assim, A expressão menina dos teus olhos é literalmente a tradução de a filha do olho. Então, protege-me como a filha do olho. E essa expressão aparece apenas uma única vez no Pentateuco, lá em Deuteronômio capítulo 32, verso 10, quando diz que Deus resgatou Israel como a menina dos olhos, como a filha do olho. Ou seja, o salmista tem certeza de que Deus vai responder, ele tem certeza de que Deus vai agir, porque Deus agiu assim na história. E essa é uma segurança que a gente precisa lembrar constantemente. Ou seja, hoje tire um tempinho para lembrar daquilo que Deus fez por você ontem, anteontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado. Lembre de todas as vezes que você sentiu que Deus atuou diretamente na sua vida. E aí você vai ter a certeza de que Deus vai atuar hoje e vai continuar atuando constantemente na sua vida.